Fala, Trader! Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, pastor Júnior da Stop Couto Alvo Longo. Que Deus prospere e abençoe poderosamente esta semana. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui no Monte, em oração, em consagração pelas igrejas aqui na Brasília, pelas nossas igrejas e também nosso querido Grupo VIP, nossa Sala do Vum, nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe poderosamente a Stop Couto Alvo Longo. Que Deus abençoe você, Trader, que está ali lutando por uma virada de chave e pode ter certeza. Tudo que temos ensinado ali ao vivo, principalmente nesses aulões do final de semana, irmão, é de virada de chave. Trader de variação, trader de escorte funcional, trader de VWAP, abertura, março, domina, fechamento, com saldo de agressão. Nunca vá contra a agressão. No mercado existe dois tipos de ordem. Ordens passivas, apregoados no PUC, que nada se faz a não ser para servir de liquidez. E ordens de agressão, ordens de mercado. Essa que eslipa o preço, essa que faz o preço se mover. E é nessas ordens que nós estamos operando em cima do Stop do Big Play, buscando o Stop do Big Play. E eles estão lá pegando um ao outro e nós estamos atrás. Amém, minha querida, meu chão, teu filho, meu filho, teu cérebro, meu cérebro, meu amor, meu poder, minha presença, abençoe de forma sobrenatural nesta semana, nesta semana, nesta semana, no momento. Daqui a pouco estamos ao vivo, já estamos com a sala aberta. Amém? E hoje é feriado americano. Vamos à posse da peça.